Aleluia! Glória a Deus! Saúdos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo E lendo a Bíblia no dia de hoje, Deus me chamou a atenção Através de dois temas muito importantes Que estão acontecendo muito nos dias atuais no meio do seu povo Que são os sonhos e as revelações Que muitos homens, muitas mulheres de Deus estão tendo agora E eu quero trazer apenas as referências bíblicas Para que possamos entender que os sonhos são de Deus As revelações são de Deus E que Deus fala com o homem, fala com a mulher da maneira certa Do jeito que Ele quer falar com o seu povo E no livro de Jeremias No seu capítulo 23, versículo 23, queridos ouvintes Diz assim a palavra do nosso Deus Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor E não também Deus de longe? No versículo 29 a seguir vai dizendo a palavra do Senhor O profeta que tem um sonho Conte o sonho E aquele em que está a minha palavra Fale a minha palavra com verdade Quem tem a palha com o trigo? Diz o Senhor Verso 29 Não é minha a palavra como fogo? Diz o Senhor E como um martelo que esmiúça penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas Diz o Senhor Que furtam as minhas palavras Cada um ao seu companheiro No verso 31 diz E eis que eu sou contra os profetas Diz o Senhor Que usam da fé Que usam de sua língua E dizem Ele disse E eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos Diz o Senhor E os contam E fazem errar o meu povo Com as suas mentiras E com as suas leviandades Pois eu não os enviei Nem lhes dei ordem E nem trouxeram proveito nenhum a este povo Diz o Senhor Queridos irmãos Deus ele é tão tremendo em tua palavra Que Deus ele fala com o homem E fala com a mulher A todo tempo A todo instante Mas nós sabemos também Que nesta época de pandemia Muitos profetas Que se dizem profetas de Deus Tem se levantado com falsos sonhos E falsas revelações Da parte do Senhor Querendo se promover Nesta época de crise Mas Deus está de olho em todos nós E ele fala Cuidado destes Que tem falado palavras mentirosas Aleluia A Bíblia diz que os mentirosos Não herdarão no reino do céu No versículo 32 O Senhor é bem claro Eis que eu sou contra Os que profetizam sonhos mentirosos Diz o Senhor E os contam E fazem errar o meu povo Aleluia Com as suas mentiras E com as suas leviandades Pois eu não os enviei E nem lhes dei ordem E não trouxeram proveito nenhum a este povo Diz o Senhor Queridos irmãos Deus ele nos usa Deus ele te usa Deus ele fala com você Através de sonhos Deus fala com você De várias maneiras Mas existe pessoas Que estão falando coisas E estão espalhando coisas Pelo WhatsApp Pelo Facebook Escancaradamente Dizendo Deus está falando isso E Deus está calando E Deus está quietinho E o tal profeta está dizendo Olha Deus me revelou Deus falou comigo Mas as suas revelações E os seus sonhos são mentirosos Em Números capítulo 12 Versículo 6 Diz a palavra do Senhor E disse Ouvi agora as minhas palavras Se entre vós houver profeta Eu o Senhor Em visão a ele me farei conhecer Ou em sonhos Ou em sonhos falarei com ele Quando você se põe na posição de Deus E você obedece a voz do Senhor Procura levar uma vida agradável a Deus Deus fala contigo Existem mulheres que têm intimidade marcantes com Deus Existem homens cheios do Espírito Santo E do temor da palavra do Senhor Lá no livro de Joel Capítulo 2, 28 O Senhor mesmo ele disse E há de ser Que depois derramarei sobre vós o meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos terão sonhos Os vossos vão ser Terão visões Tendo em vista Que sonhos São da parte de Deus Revelações Vêm da parte de Deus Mas não podemos usar isso Para dizer que Deus está falando Quando Deus está calado Irmão Não é porque você é conhecido Que você sai aí Entregando qualquer sonho Ou qualquer profecia Não Se Deus não falou nada com você Fique calado Fique no seu lugar Fique quietinho Porque este povo é de Deus Quem tem uma palavra para dar Para cada pessoa Para cada família É Deus Não queira passar na frente de Deus E você sabe Quando você está mentindo Você sabe Quando você está enganando o povo A consciência Acusa Quando você não tem nada de Deus E você fica falando Que é Deus Como que é que você Deita na cama Depois para dormir Nossa O culto foi 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 tremendo Hoje Deus falou Deus para dor Será que Deus Toda hora Ele está falando Nem na Bíblia Queridos irmãos Deus falava toda hora Todo instante Com os profetas Com aqueles que tinham Mais intimidade com Deus Não era todo momento Porque é o momento Que Deus está calado E como toda hora Que você levanta Vai dobrar o joelho E tem uma revelação de Deus Toda hora tem um sonho Deus pode falar Deus pode falar sim Eu creio em sonhos Creio em revelações Mas tome cuidado Porque cada um Dará conta de si É Deus Você que está ouvindo Esta pregação Você que vai ouvir Esta pregação Cuidado Cuidado com aquilo Que você anda falando Por aí No nome do Senhor Quando Deus está calado Também no livro De Atos 2 Verso 17 Diz Nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu espírito Derremarei Sobre toda a carne Os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Confirmando a palavra De Joel 2 28 Os vossos mancebos Terão visões E os vossos velhos Sonharão sonhos Muita gente Se aproveita Brincando Nesta crise Com o sofrimento Dos irmãos Muita gente Aleluia Se aproveita Se aproveita Com a sensibilidade Do problema Que muitos Estão vivendo Agora Mas você Não precisa Apenas Ficar correndo Atrás de sonho De revelação Você pode Você pode ter O seu próprio sonho Deus Ele tem o prazer De falar contigo No livro de Jó capítulo 33 No verso 15 Diz Em sonho Ou em visão De noite Quando cai Sono profundo Sobre os homens E adormecem Na cama Então Abre os ouvidos Dos homens Ele sela A sua instrução Aleluia Deus Ele fala Com a gente De uma maneira Especial Deus fala Com a gente Do jeito Que ele quer Falar Queridos Ouvintes Porque em Jó Capítulo 4 Versículo 13 Entre pensamentos De visões Da noite Quando cai Sobre os homens O sono profundo Deus vem E fala com ele Não deixa dúvida Se você tem dúvida Muita gente Sai da igreja Acaba Recebendo Uma profecia E fica Em dúvida Será que foi Deus mesmo Que falou comigo Será que É Deus Que está Está querendo Algo de mim Se você tem Dúvida Fale assim Comigo Senhor Fala comigo Que o teu servo Ouve Eu quero ouvir A sua voz Através Da sua palavra E você vai ver Aleluia Que Deus Ele fala Conosco Porque Não existe Um método Correto Para Deus Falar contigo É só você Abrir o seu coração Porque as revelações divinas Contidas no texto Da Bíblia Sagrada Toda palavra que Deus falou Deus cumpriu E quantas profecias que você recebeu Que até hoje não se cumpriram Porque foram invenções de homens Para ganhar ibope Na igreja Para ter uma agenda de pregação Quantas pessoas Que acabaram agindo De uma fé Enganando muitos Diante da presença De Deus É que o homem Muitas vezes Prefere acreditar Mais no homem Do que confiar em Deus Do que buscar A presença De Deus Do que se entregar Verdadeiramente Para Deus E acaba sendo enganado Por falsos profetas Enganadores No livro de Mateus 2 12 diz E sendo por divina revelação Avisados Em sonho Para que não voltassem Para junto de Herodes Partir para sua terra Por outro caminho Lembra de quando Jesus nasceu Que apareceu uma estrela E Herodes queria saber Quem que era o príncipe Que havia nascido E os reis Foram avisados pelo Senhor Por sonho mudaram a rota Porque sabia Que era uma trama De Herodes Para matar a Jesus Então eles foram Por outros caminhos E acabaram recebendo O livramento Jesus Também acabou sendo livrado Devido a revelação E sonhos Que Deus falou Para aqueles homens Mas eu quero dizer Um algo para você Irmãos Revelações divinas A Bíblia diz Em Daniel 2 22 Ele revela O profundo E o escondido Conhece O que está em trevas E com ele Mora a luz Quando Deus Ele começa A revelar A nossa vida O teu problema O que está acontecendo Com a tua vida Não é engano Algum Nada Fica Fica Embaraçada Porque Deus Ele revela O profundo E o escondido Em Amós 5 E diz No Amós Capítulo 3 Verso 7 Diz Certamente O Senhor Deus Não fará Coisa alguma Sem ter Revelado O seu segredo Aos seus servos Os profetas Deus Não vai fazer Nada com você Antes que você Saiba Porque se Deus Não revelar O que está acontecendo Você vai apontar O dedo Para o céu E vai dizer Deus não me avisou Deus é injusto Não irmãos Deus é justo Lembre de quando Noé estava Fazendo A arca Ele pregava A palavra Do Senhor E muitos Zombavam dele Muitos Estavam dizendo Você está louco Está construindo Isso para quê Nunca choveu E como que vai Acabar o mundo Em dilúvio Hoje em dia É a mesma coisa O povo de Deus Sai pelas ruas Dizendo Jesus está Voltando E muitos Estão dizendo Assim Não Eu ouço Falar de Jesus Há tantos anos E Jesus Não voltou Até agora Aí eu vou Curtir mais Um pouquinho Eu vou Aproveitar mais Um pouquinho Eu sou muito Novo Para ir para a igreja Para saber Desse negócio De Jesus Quero saber De Jesus Nada Aí acontece Um acidente Essa pessoa Perde a vida E para onde Que irá A alma dele Ele vai Chegar no céu O seu nome Não vai estar Escrito no livro Da vida Ele vai Contemplar A terra Prometida Mas infelizmente Não vai Poder entrar Aí ele Não vai poder Dizer Senhor Mas eu não Tive oportunidade E Deus Vai falar Eu te dei Oportunidade Certamente O Senhor Deus Não fará Coisa alguma Sem ter revelado Seu segredo Aos seus servos Deus tem te dado Uma oportunidade Deus tem me dado Uma oportunidade De estar pertinho Dele Mas nós temos Rejeitado Ao Senhor Nós ouvimos O que queremos Ouvir Fazemos Aquilo que queremos Fazer Mas obedecer A Deus Ninguém quer No livro De João Capítulo 15 Verso 15 Já não vos chamo De servo Porque o servo Não sabe O que faz O seu senhor Antes Tenho vos Chamado Amigos Em livro Vou ler mais uma vez João 15 15 Já não vos chamo De servo Porque o servo Não sabe O que faz O seu senhor Antes Tenho vos Chamado Amigos Pois Pois tudo Que ouvi De meu pai Vos tenho Dado A conhecer Queridos Irmãos Aleluia Quando nós Ouvimos Falar Que somos Amigos De Deus Os melhores Amigos Compartilham Entre si Bons Momentos E o nosso Jesus Tem compartilhado Conosco Livramentos Tem compartilhado Conosco Alegria Tem compartilhado Conosco Graça Amor Paz Perdão O nosso Deus tem se revelado Para nós De uma forma Tão gloriosa E por que não Aproveitar Esta misericórdia Do senhor Em primeiro Coríntios 2 9 E 10 Diz Como porém Está escrito As coisas Aleluia Que o olho Não viu E o ouvido Não ouviu Aleluia E não subir Ao coração Do homem São as que Deus preparou Para os Que o ama Deus Porém Nolas Revelou Pelo Seu Espírito O Espírito Penetra Todas as Coisas Até mesmo As Profundezas De Deus Para que isso Aconteça Em sua Vida Verdadeiramente Você tem que Buscar O reino De Deus Você quer Ter revelações Profunda Quer ter Sonhos Profundos Da parte De Deus Você tem que Buscar O senhor De todo O vosso Coração De todo O vosso Entendimento Porque Deus Revela A tua Palavra Olha só O que está Escrito Em 1 Coríntios 2.9 Mais uma vez Como porém Está escrito As coisas Que o olho Não viu Não viu E o ouvido Não ouviu E não subir Ao coração Do homem São as que Deus Preparou Para os Que o Amam Jesus Te ama Mas você Precisa Buscar O reino De Deus Você Precisa Se encher Do Espírito Santo De Deus Efésios 1.9 Diz E desvendou Nos O mistério Da sua Vontade Segundo O seu Bom propósito Que propusera Em Cristo De fazer Convergir Em Cristo Todas as Coisas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Tanto as Que estão No céu Como as Que estão Na terra Muita gente Quer ser Usado Pelo Espírito Santo De Deus Muita gente Quer ser Usado De uma Forma Sobrenatural Mas tem Orado Pouco Tem Buscado Pouco Tem Jejuado Pouco E diz Que tem Uma Comunhão Íntima Com Deus Chega No culto Ele está Conversando Para lá Está Conversando Para cá Mas na hora Que entrega O microfone Para ele Deus está Me revelando Passou o culto Todo conversando Com o irmão Deus está Me revelando Que aqui tem Uma pessoa Irmão Não caia nessa Não Deus Ele fala Fala Mas Deus Usa De íntima Compaixão Aquele Que tem Intimidade Com Deus Porque a palavra De Deus É firme Se você For olhar Para o profeta Samuel Diz a Bíblia Que nenhuma Das suas Palavras Caíram Por terra Nenhuma Das suas Mensagens Ficaram No vácuo No vazio Não Samuel Tinha intimidade Com Deus Olha Para Elias Elias Só foi ser usado Por Deus Mesmo Depois Depois que ele Olhou para o céu E diz Eis que vejo Céus abertos Que um anjo Desceu como Atenas Tocou Nos seus lábios E purificou A sua boca Mas antes disso Ele ia Já pregava Já fazia A obra do Senhor Mas sem Experiência Sem Ser cheio Do Espírito Santo Ele fazia A obra de Deus Ele buscava De Deus Ele falava De Deus Mas quando Ele teve O encontro Com Deus Nós conhecemos O Elias O Elias Que se tornou Um homem cheio Do Espírito Santo A Bíblia diz Que a revelação Ela é completa Da parte do Senhor Em João 13 7 Diz Respondeu Jesus O que eu faço Não sabeis agora Mas compreendereis Depois Aleluia Em João 16 13 Diz Quando porém Vier o Espírito Da verdade Ele vos guiará Em toda verdade Não falará De si mesmo Mas dirá Tudo que tiver ouvido E vos anunciará O que há de vir Aleluia Em 1 Coríntios 13 12 Agora vemos Em espelho De maneira Obscura Então veremos Face a face Agora conheço Em parte Então conhecerei Como também Sou conhecido Glória a Deus O homem de Deus Ele sabe da responsabilidade Que ele tem Perante Deus A mulher de Deus Ela reconhece A responsabilidade Que ela tem Perante Deus Porque naquele dia Dará conta De tudo Que houveres Falado Mas o mentiroso O falso profeta Não está interessado Em ter um compromisso Com a verdade Ele quer pregar O que lhe agrada Ele quer revelar Algo Para poder Aumentar O seu ibope Ele diz Que Deus Está falando E Deus Nem do lado Dele está E muitas Vezes Ele sai Dali Contando Vontagem E quando Ele vai Embora Acontece O problema Em que Os pastores Depois Tem que Com sabedoria Divina Orientar Os membros Porque a bagunça Foi feita Naquele lugar Muitos Foram Envolvidos Por movimentos Que sequer Se lembram Da mensagem Que foi pregada Mas gostam De viver Em movimentos Que muitas Vezes Entristece Ao Senhor Mas nós Que somos Da luz Temos Intimidade Com Deus Quando estamos No culto Deus Ele se revela De uma forma Verdadeira Mesmo com os olhos Fechados Ou com os olhos Aberto Deus Ele nos mostra O que é de Deus E o que não é de Deus E a Bíblia diz Queridos irmãos Em primeiro lugar Eu e você Temos que buscar Com zelo Um dos melhores Não busca O reino Não busca o reino De Deus E sua plenitude Você será Enganado Você será Enganado E naquele dia Você vai dizer Mas Senhor Estava na igreja Mas deu Ouvido A profetas Mentirosos Mas qual Profeta Verdadeiro Aquele Que prega A verdadeira Palavra De Deus Aquele Que profere Que Jesus É o Filho De Deus Pela Pela ovelha Você conhece O pastor Pelo jeito Que anda A ovelha Você conhece Como anda O rebanho As revelações De Cristo Em Deuteronômio 18 18 Diz Eu lhe suscitarei Um profeta Do meio Dos seus irmãos Semelhante a ti E porei As minhas palavras Na sua boca Olha só Porei As minhas palavras Na sua boca E ele Lhes falará Tudo Que lhe Ordenar É o Senhor Que vai Pôr palavra Em nossa boca Em João 8 26 Muito Tenho Que dizer E julgar De vós Mas aquele Que me enviou É verdadeiro E o que dele Ouviu Digo ao mundo A palavra De Deus É séria João 12 49 Pois eu não falei De mim mesmo Mas o Pai Que me enviou Me prescreveu O que dizer E de que falar Quando Deus Te revela E a revelação De Cristo A Bíblia diz Pois eu não falei De mim Mesmo Mas o Pai Que me enviou Me prescreveu O que dizer E de que falar Em João Em João 10 Não Cres Tu Que eu Estou No Pai E que o Pai Está em mim E que as palavras Que eu vos digo Não a digo Por mim mesmo Antes é o Pai Que está em mim Que faz as obras Em João 17 Pois lhe dei As palavras Que tu me deste E eles A receberam Verdadeiramente Conheceram Que saí de ti E creram Que me enviaste Quando Deus É vela Irmão A bênção É completa Quando Deus Levanta Os homens De Deus E eles Sabem E tem Segurança Que é Deus Falando Nos seus lábios É Deus Que se Encarrega De fazer A sua obra Ser cumprida A palavra De Deus Ela não Volta Atrás Vazia Porém A palavra De Deus Quando ela Vem Ela tem Um efeito Imediato Se você Tem dúvida Que Deus Te usa Mesmo Ora É o Senhor Peça Para Deus Te revelar Em oculto Escondido A melhor Revelação Está aqui Na palavra De Deus Você tem Examinado A Bíblia Tem lido A Bíblia Tem buscado Conhecer Do Senhor Tem se Aprofundado Na palavra De Deus Leia a Bíblia Examina A Bíblia diz O meu povo Peca Por não examinar As escrituras E nem conhecer O poder De Deus Não é só ter Uma vida De oração Mas uma vida Também De crescimento Espiritual Através Da Bíblia Palavra De Deus Ela que tem As portas Ela que tem Os caminhos Aberto Para que Eu e você Possa passar Quão preciosas São as palavras De Deus Queridos irmãos Que Deus Possa te iluminar Através da Bíblia Porque a Bíblia Diz através Da revelação Do Senhor Que a palavra Do Senhor É lâmpada Para os nossos pés E luz Para os nossos Caminhos Não fique Desejoso Apenas por Ouvir Revelações De homens E mulheres Não Busque a Revelação Divina Busque a Palavra De Deus Fala Senhor Eu preciso Aprender A tua palavra No livro De Ezequiel Fala do livro Do rolo Que quando Nós comemos Ela se torna Amargo Em nossa boca Mas o nosso Ventre Aleluia É mais doce Do que o mel Aleluia Quando eu começo Ler esta palavra Quando eu começo Examinar esta palavra Eu vejo Deus Agindo na tua vida Eu vejo Deus Dando livramento Eu vejo Deus Dando cura E escape Porque Deus Ama o seu povo O nosso Deus Não é carrasco O nosso Deus É justo E ele está Tratando com esta terra Ele está tratando Com cada irmão Com cada irmã Com cada obreiro Com cada obreira Com cada ministro Enfim Deus está tratando Com cada um Porque ele tem O controle de tudo E muitos Estão brincando Com o nome Do Senhor Cuidado Cuidado A dizer Que Deus Está falando Quando Deus Está calado Cuidado Deus vai cobrar De ti Viu Deus vai cobrar Cada palavra Que você está dizendo Que é Deus E não é Cuidado Uma vida Vale mais Que um mundo Todo perdido Você vai dar Conta a Deus De cada vida Que se afastou Dos caminhos Do Senhor Por causa De uma revelação Mentirosa Deus revela sim Deus fala sim Mas Deus ele conhece Cada um Não brinque Com o nome Do Senhor Queridos ouvintes Que Deus abençoe A todos Que Deus abençoe A sua vida A sua família Daqui a pouquinho Mais onze e meia Estaremos orando Com todos os irmãos Que as bênçãos Do Senhor Esteja sobre a sua vida E sobre a sua casa Querendo Deus Sexta-feira Novamente Que estaremos aqui Em mais um momento Da palavra Do Senhor Mas todos os dias Às onze e meia Nós temos orado Ao Senhor Tendo em vista Que se tivermos Às vezes Acontece o imprevisto Aí não tem oração Pela Life Mas todos os dias Querendo Deus Nós estamos aqui Em oração Intercedendo Pelo seu lar E pela sua família Que Deus Vos abençoe Cristo Jesus Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Grande amor de Deus A doce comunhão E consolação Do Espírito Santo Seja com todos vós Não somente hoje Mas para todos sempre Amém Deus vos abençoe Amém Amém